A inveja é o motor da vaidade e essa combinação atrasa a vida financeira de muitas pessoas. Essa combinação de inveja com vaidade ativa um círculo vicioso de consumo e aparências. Por outro lado, as cotas de fundos imobiliários ativam o motor da renda passiva e quando você consegue reinvestir a renda passiva, você ativa um círculo virtuoso. Logo, para você poder ser um bom investidor de fundos imobiliários, você precisa controlar a inveja e a vaidade. Eu já falei sobre essa temática aqui na série Filosofando Antes, mas não tem problema, eu vou martelar nessa verdade inconveniente que pode soar como provocação, mas é isso mesmo que eu quero fazer por você, eu quero te provocar. Muita gente não me conhece, então eu tenho que me apresentar de forma recorrente. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou arquiteto e urbanista por formação, mas eu atuo como escritor e editor de livros pela Suno Research e sou apresentador da série Filosofando no canal do Professor Barone, especialista em fundos imobiliários. A propósito, você quer uma trajetória fácil para investir em fundos imobiliários, sem complicações? Siga o Professor Barone aqui no YouTube e faça uma assinatura pela Suno Research. Eu já eliminei várias preocupações a respeito do assunto, só de falar isso para você. Agora eu vou tratar da parte mais difícil de investir em fundos imobiliários, que é você conseguir fazer economia a partir da sua fonte de renda principal. Muito provavelmente você não tem um canal no YouTube com milhões de seguidores, você não tem milhões de seguidores no Instagram, então você precisa ganhar a vida suando pesado no seu trabalho ou no seu empreendimento. É uma vida dura, eu sei como é. Eu passei vários anos atuando apenas como arquiteto. E no meu escritório eu já recebi dezenas, quem sabe centenas de casais diferentes. A maior parte dos projetos que eu fiz até hoje é para residências. Então eu já conheci a história de várias famílias ao longo de quase 20 anos ou mais de 20 anos de trabalho. Eu já recebi casais aqui no meu escritório e eu percebi que o foco deles não era para falar da casa propriamente dita, se eles queriam duas ou três suítes, se eles queriam uma sala de televisão separada da sala de estar, se eles queriam um escritório para fazer home office. O foco deles é que eles queriam uma varanda gourmet com uma churrasqueira, de preferência uma piscina no quintal, porque eles alegavam que gostavam de receber os amigos nos fins de semana ou mesmo os parentes. E logicamente um arquiteto é pago para fazer projetos, ele não é pago para ser um questionador, ele não é pago para ser um filósofo. Então eu me coçava para não perguntar para aquele casal, Vocês realmente precisam de uma piscina grande e de uma varanda gourmet com churrasqueira para usar apenas no sábado, para usar apenas no domingo, sabendo que esse espaço vai ficar ocioso de segunda até sexta-feira? E eu notava que essas pessoas estavam construindo a casa dos sonhos, não para elas, mas para as outras pessoas. E sabe o que acontece na prática? Muitas vezes essa churrasqueira e essa piscina ficam em desuso, inclusive nos fins de semana, porque quando o casal trabalha dura a semana inteira, eles querem descansar e não necessariamente ficar recebendo pessoas na própria casa. Isso não deixa de ser um trabalho adicional, além de ser muito custoso. Então essas pessoas acabam passando o fim de semana em outros lugares, quem sabe viajando, quem sabe no clube, menos na própria casa. Então elas construíram uma casa maior do que elas precisavam. Isso não tem problema quando a pessoa investe do próprio bolso. Só que muitas vezes, essas famílias fazem financiamento da construção. O que essas pessoas não contavam para mim no meu escritório, mas eu acabei deduzindo e constatando isso, é que sempre tinha algum cunhado que tinha construído uma casa legal, no loteamento legal e eles queriam acompanhar a evolução desse cunhado ou desse amigo. Então existe uma competição entre amigos e parentes para ver quem tem a casa melhor, quem tem a casa no lugar mais badalado. Essa é uma corrida da vaidade onde não tem vencedores. Então a motivação para construir essa casa bacana muitas vezes começa na inveja de alguém. Isso alimenta a vaidade de quem conseguiu realizar o sonho da casa própria da forma errada. Porque isso vai despertar a inveja de outros amigos e outros parentes e eles vão entrar nesse círculo de construção de espaços ociosos. Eventualmente eu perguntava sobre a capacidade financeira do casal para construir e eu constatava que eles não teriam condições de fazer tudo o que eles queriam. Então eu abordava de leve essa temática da pessoa ter uma casa mais essencial do que uma casa voltada para as visitas. Alguns casais aceitavam de bom grado os meus conselhos, mas infelizmente eu perdi alguns trabalhos tentando ser transparente e honesto com as pessoas. Uma coisa muito comum que todo mundo me pedia nos projetos é garagem coberta para dois carros pelo menos. Recentemente eles começaram a pedir projetos com garagens para três carros porque o carro também é um objeto de status social. Muitas pessoas precisam do carro para ir trabalhar. Então racionalmente se você tivesse um carro 1.0 de quatro lugares semi novo, você poderia fazer a mesma coisa que uma SUV de sete lugares faz. Ah, mas todo mundo ali no condomínio tem uma SUV de sete lugares, como é que fica se a gente chegar lá com um carrinho 1.0? Então a gente vai precisar também comprar um carro maior e mais novo, certo? Ah, mas não dá para comprar esse carrão à vista, a gente vai ter que financiar. Então o financiamento não é para o carro, o financiamento é para as aparências. É a inveja e a vaidade fazendo o casal gastar um dinheiro que ele não tem. Quando você está comprometido com o financiamento de casa grande e de um carro grande, que tem um seguro alto, IPVA alto, manutenção alta, sobra muito menos recursos para você investir em fundos imobiliários ou em ações de empresas que pagam dividendos. Sobra muito menos recursos para você ativar o motor da renda passiva. Eu sei que eu estou provocando muita gente falando isso, inclusive amigos meus e conhecidos meus, estou provocando pessoas da minha família que eventualmente vão assistir esse vídeo. Mas não tem problema, eu não estou aqui como arquiteto querendo fazer um projeto para você. Eu estou aqui no quadro filosofando. A propósito, a inveja e a vaidade, elas atuam pelo lado emocional das pessoas e não pelo lado racional. Todos nós somos uma composição de razão com emoção. Se você deixar a emoção falar mais alto na hora de investir, é onde você vai ter mais problemas no curto prazo. Se você for mais racional, as suas chances de sucesso aumentam no médio e longo prazo. Então, não basta só se livrar do financiamento da casa maior que você precisa, não basta se livrar apenas do financiamento de um carro que é mais do que você precisa. Você tem que se livrar da influência, da inveja e da vaidade, porque todo mundo sente um pouco disso no seu dia a dia. Ninguém escapa disso. Somos todos seres humanos. E eu estou abordando esse assunto me restringindo ao círculo de conhecimento das pessoas, aos seus amigos e aos seus parentes. Muitas vezes, quem está perto de você é a fonte da sua inveja que vai despertar a sua vaidade. Mas se a gente colocar as redes sociais nisso, aí a coisa fica muito mais complicada, porque as redes sociais são, por natureza, o ambiente onde as pessoas se mostram perfeitas ou fazem uma edição das suas vidas, porque elas estão movidas também por vaidade, provocando o tempo todo a inveja em pessoas que você nem conhece. Por que as redes sociais estão repletas de haters? Por que são pessoas invejosas? Elas não suportam ver a outra pessoa progredindo ou se apresentando de forma um pouco mais saudável, como exemplo para os demais. Muitas vezes, isso é falseado também. Não dá para saber os problemas reais que cada um tem, porque eles levam para as redes sociais apenas o lado bom da vida deles. Então, como a gente pode combater a influência da inveja e da vaidade na nossa vida? Em primeiro lugar, nos expondo menos aos ambientes propícios para isso. A gente não precisa frequentar todas as festas dos amigos, a gente não precisa ir em todas as confraternizações dos parentes, não precisamos trocar em assuntos como casa, carro, o que a gente está fazendo, a gente não precisa passar o tempo todo deslizando o dedo sobre o smartphone para acompanhar as redes sociais. Mas, Jean, você está falando isso num vídeo do YouTube, e a Suno usa as redes sociais para chegar até as pessoas. Sim, as redes sociais têm um lado excelente de transmissão de conteúdo, transmissão de conhecimento, tem muita coisa boa nas redes sociais. Mas, eu mesmo consegui uma colocação na Suno mediante redes sociais. O Thiago Reis gostou das coisas que eu escrevia, e ele quis me conhecer pessoalmente, e isso virou uma parceria que já dura mais de seis anos. Mas, eu tenho que concordar que tem muita coisa tóxica em rede social. Então, você tem que usar a rede social com moderação. Moderação é a palavra-chave para muitas coisas da vida. Agora, não basta só ter moderação com rede social. Você precisa ter um controle efetivo sobre as suas emoções. Você não vai conseguir zerá-las, mas você pode amansá-las. E como a gente pode conseguir isso? Eu vejo dois caminhos, tá? O caminho da religião e o caminho da filosofia. Religião é assunto sagrado e a gente respeita muito. Cada um tem a sua religião. Ou as pessoas podem não ter religião alguma e também merecem o nosso respeito. Mas, você sabe que a gente não mistura religião com investimentos. Não aqui no Espaço Filosofando. Porque religião é assunto sagrado, investimento é coisa mundana. Mas, a filosofia não tem contra-indicação. Não importa se você tem ou não religião. Não importa qual é a sua corrente política, não importa para qual time de futebol você torce. Você pode ler sobre filosofia, sim, porque isso tem o potencial de ser muito saudável na sua vida. Uma corrente filosófica que vai te ajudar muito a entender as suas emoções e a controlar as suas emoções, porque ela vai te forçar a ter um autoconhecimento, é a corrente do estoicismo. Ao ler sobre o estoicismo e colocar as suas lições em prática no seu dia a dia, aos poucos você vai perceber a sua evolução pessoal, você vai se conter emocionalmente, você vai dar mais vazão para o seu lado racional. E se você levar isso para os investimentos, em ações de empresas que pagam dividendos, em fundos imobiliários, o seu desempenho vai melhorar. Porém, deixa eu te fazer um alerta importante. Não use religião como moleta para investir melhor. Não use a filosofia como moleta para investir melhor. Inverta essa questão. Invista melhor para você poder ter mais tempo livre, progressivamente, para você poder se dedicar tanto para a sua religião como para a filosofia. É isso que vai te gerar um crescimento potencial ainda maior do seu lado pessoal. Neste sentido, é importante que você leia as fontes primárias a respeito tanto da religião como da filosofia. Não vamos nos aprofundar em religião porque isso é um assunto muito complicado. Mas, na filosofia, existem vários livros de autores recentes que se reportam para os autores clássicos. Pode ser um bom começo para você estudar filosofia, sim. Mas, de preferência, leia os próprios autores clássicos. Sobre o estoicismo, eu vou te recomendar três livros que eu considero essenciais para você compreender os seus ensinamentos. Eu não vou me aprofundar sobre eles agora, mas poderemos fazer isso mais para frente. O primeiro livro que eu vou recomendar é de Sêneca. É uma carta denominada Sobre a Brevidade da Vida. Sêneca escreve muito bem, parece que ele escreve diretamente para nós. Ele é muito fácil de ser compreendido. E em Sobre a Brevidade da Vida, ele fala das coisas mais importantes para as quais você deve dar atenção e deixar de lado aquilo que é supérfluo e que só rouba o seu tempo. O segundo livro é atribuído a Epiteto. Ele foi um escravo na Roma Antiga que conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se libertar. Ele fala a respeito das coisas que você pode controlar em comparação com aquilo que você não pode controlar. E por fim, temos as Meditações de Marco Aurélio. Ele foi imperador romano e escreveu esses textos para ele mesmo, numa espécie de um diário. E esses textos foram reunidos a posteriori. Com esses três livros em mãos, você vai poder ler e reler sempre que você quiser. Você vai ter a impressão de fazer três novos amigos e você vai encontrar muita tranquilidade e paz de espírito após ler essas páginas que foram cuidadosamente traduzidas por especialistas aqui no Brasil. E você pode ficar em paz porque esses livros não vão contradizer as suas crenças religiosas. Você vai poder fazer um casamento entre elas sem problema. Esses livros vão te ajudar a desenvolver o seu senso crítico e a lidar melhor com as crises intensas que possam ocorrer na sua vida. E como efeito colateral, você vai combater o sentimento de inveja e a vaidade. Você vai se tornar uma pessoa mais racional, especialmente na área dos investimentos. A leitura desses livros te fará um investidor melhor em fundos imobiliários e de ações que pagam dividendos. Mas vamos lembrar, não use filosofia ou religião como muleta para você se tornar um investidor melhor. Você quer ser uma pessoa melhor? Aí sim você procura a religião e a filosofia. Mas não mistura isso com dinheiro, com coisas mundanas, porque o dinheiro é importante? Com certeza. Mas não é a coisa mais importante da vida. O que é mais importante é você se desenvolver pessoalmente e estar de bem com a sua família e com seus amigos para você desfrutar uma boa experiência de vida. E chegou aquele momento de agradecer a providência divina que me fez conhecer o professor Barone. E eu tenho a honra de poder dizer que eu sou amigo dele e que ele é meu amigo. Então Barone, eu te agradeço por me permitir ser transparente e honesto aqui nessa série Filosofando, para fazer as provocações que precisam ser feitas para fazer os apontamentos que as pessoas precisam ouvir. E, novamente, um bom amigo fala aquilo que você precisa ouvir e não necessariamente apenas aquilo que você quer ouvir. Nesse sentido, eu quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal do professor Barone, faça esse favor para mim. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like ou o seu dislike. E, principalmente, se você gostou dessa mensagem, dessas provocações, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. No mais, um grande abraço e até a próxima. Amém. Amém.